Bora! Nossa, tem muita fumaça aqui, meu irmão. Nossa, um nível 6 aqui. Será que dá tempo pra pegar? Vai, 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 vai. Pegamos, 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 moleque. Nossa senhora, já começamos como? Fraudulento. Bora, buzinou pra mim aqui o Fusqueta. Bora acelerado. E vamos que vamos, mano. Já chega deixando o like, estralando o like, se inscreve no canal. Se for novo, pra dar aquela moral pra nós aí, mano, pra ajudar o canal a chegar a 100 mil inscritos. E vamos que vamos tentar ganhar mais um Eliminator aí, mano, porque tá complicado, Eliminator é difícil. Ah, o cara já desistiu já, ó. O cara já desistiu, mano. Ai, Jesus, volta pra cá, tem... Volta pra lá que tem mais Fusca pra cá, mano. É assim que tem que ser, mano. Você tem que chegar, pegar um nível alto e procurar carro com nível baixo pra você tretar, velho. Aqui tem uma porrada aqui, mano, ó. Ih, tem cara tretando ali já, ó. Ó, tem uma Ferrari aqui, ó. Eu tô de Ferrari, na verdade, né? Vamos ver aqui, ó. Opa, opa. Vamos ver. Ó o Fusquinha ali, ó. Vem cá, Fusquinha. Vem cá, Fusquinha. Vambora, 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 vambora. Vou tomar cuidado pra ele não bater, mano, que essa Ferrari aqui, se ela bater, é complicado, velho. Vambora. Acelerou aqui, ó. Vou passar por aqui mesmo. Ai, Jesus. Nossa, que monte de carro correndo aqui. Bora, 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 Lloyd. Bora, Lloyd. Vai só na maciota mesmo. Não precisa acelerar demais. Ai, Jesus, amado. Muita árvore aqui, ó. Pô, lá de cá, pô, lá de cá, pô, lá de cá. Aqui não tem, não. Bora, vambora, 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 vambora. Ihuuu! Segura o Lloyd, meu brother. Vamos lá, galera. O Fusquinha não desistiu, não, mano. O Fusquinha tá indo, ó. Ai, Jesus. Não tô vendo nada aqui, mano. Ai. Vai, 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 vai. Agora desistiu. Nossa, velho, dá bem, viu, mano. Aqui tem muita falcatrua aqui, ó. Nossa, tamo de Anderson já, mano. Já chegamos, pô. Sabugando o Anderson, mano. Vamos ver aqui. Onde é que a gente vai de novo? Ah, tem um carro aqui, ó. Tem um caravinho pular de cá. Vai tratar comigo? Então vambora. Ai, Jesus. Volta pra cá, Lloyd. Nossa. Eu tô de tração traseira, mano. Fechou lá no alto da montanha. Lá no alto do cume. Hum, mano. Vamos ver o que vai dar nisso aqui, velho. Tração traseira pra subir isso aqui vai ser osso, tá, velho. Mas eu sei um lugar pra gente poder ir, pra gente subir, mano. Nossa, mano. Ai, deu ruim, hein. Se eu bater, já era, velho. Eu vou subir por aqui, ó. Vou subir por aqui, ó. Tem que subir voado sem bater, mano. Ai, meu carro não vai subir, mano. Ai, Jesus. Calma, 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 calma. Eu vou de segunda mesmo, porque senão o carro não vai subir, velho. Vai de segunda mesmo, Lloyd. Vai de segunda pra ele não se tracionar. Só colocar a primeira aqui e se traciona. Calma. Calma. Aê, de boa, tranquilo. Aê, aê, aê. Na calma, na calma, na calma. Isso, Lloyd. E o carinho vem lá, ó. O carinho vem ali, mano. Aê, na calma, Lloyd. Na calma, na calma, 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 calma. Aê, jovem. Aê, 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 a pedra, a pedra, a pedra. Aê, aê, aê. Aê, hehehe, moleque. Olha que carro que ela vai pegar aqui, mano. Aê, ó. Smooth Kicks Kassonava Ford Bom, 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 bom O que não vai fazer agora então? Vamos fazer o seguinte Vamos descer Opa, volta Lloyd Vamos descer E vamos lá embaixo Tretar com a galera lá embaixo Nossa senhora Eita, segura Lloyd Segura Segura Calma Eita misericórdia Esse carro aqui Ele Olha o monte de fumaça Quando eu tô de boa Sem carro nenhum Não aparece esse tanto de fumaça Pra mim, né, velho Beleza Vamos ver se a gente vai achar Alguém pra atrasar Pro lado de cá, mano Aqui, ó Vídeo 2 Apesar que eu não tô atrás de fumaça Mais não Eu tô atrás de play Mano, 20 pilotos Ai, ai, ai Nossa É um cara aqui Por que que esse cara tá correndo aqui? Por que que ele tá correndo pra cá? Ele deve ter tretado com alguém ali, mano Mano, tem vários playas pro lado de cá, mano Vai fechar pro lado E agora? Por que que vai fechar isso aqui, hein, velho? O foda é que aqui tem muita pedra, mano Aqui é complicado, velho Vamos ver aqui Tem cara vindo aqui, mano Uzinou Vambora Arena reduzindo Arena reduzindo Eu não vou passar por ali, não Porque ali tem montanha É perigoso eu capotar, velho Ó, tinha umas pedras ali também Ai, Jesus Que lugar diferente que fechou aqui, mano Na rodovia aqui embaixo, velho Nunca fechou pra mim, não Pelo menos que eu me lembre, não, né E o cara veio voado ali, ó Quase que ele vem Quase que ele vem, mano Quase que ele vem Vamos ver aqui Eita Rim Rim É o rim É o rim É o rim É o rim Nossa, mano Tamo de bronca, galera Melhor nível 10, mano E agora, hein O que que nós vamos fazer? Deixa eu ver um negócio aqui Tô com medo de fazer o seguinte Deixa eu caçar alguém pro lado de cá 15 pilotos, galera 15 pilotos Vamos ver o que que vai dar aqui, mano Vamos caçar alguém aqui na rodovia O que que é isso aqui? Nível 3 15 pilotinhos 15 pilotinhos Cacei, mano Vou lá pro final da rodovia E vou descer voado aqui Vê se eu acho alguém pra tretar Pra me tentar eliminar, mano Quanto menos player tiver Melhor, né Vamos ver Eu tenho alguém pra lá de cá, ó Ah, foi eliminado, eu acho Ou não Ganhou, cadê ele? Cadê o player que tava aqui, mano? Ó, tem alguém aqui, ó Vambora Calma, Bronk Calma Calma, calma Vambora Mas o cara O cara deu mole, né Nem viu Ele tava buzinando Desistiu Desistiu Ai, Jesus Não, centenário não Quero ficar quieto Com meu Bronkzinho aqui, velho Tá doido 12 pilotos, mano Deixa eu ver aqui Tá fechando lá pra trás, mano O que que a gente vai fazer? A gente vai vir pra cá, ó E lá na reta Quando... Galera, quando dá safe Fechar aqui, mano Pode ter certeza que vai fechar Lá pra trás aqui, ó Aqui assim, ó Então você vem aqui pra reta Do festival aqui, ó E vem na contramão Pros caras, velho Quem tiver vindo pra cá Vê, ó Vou tentar fazer isso aqui, ó Olha lá Tem cara vindo atrás de mim Tá vendo, ó Ai, Jesus Não é pra cá que eu quero vir, não, mano Aqui, ó Vem cá, Lloyd Esses carros é meio esquisito, mano Do lado de cá, aqui, ó Dá pra ganhar a volta aqui, ó Vem pra rua aqui, ó Mas ainda qual risco eu perder ainda, mano Porque se eu bater já era, velho Dependendo do carro que tiver vindo, né Ó, tem um cara ali, tá vendo? Vem pra cá, ó Que cara que é aquele ali? Vem ver que carro que é Tá querendo tretar comigo, cara? Sem certeza Tá querendo tretar, não? Tá querendo tretar, não? Ha, 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 ha O cara salva azado, mano Só que ele vai fazer a estratégia que eu falei A estratégia que eu falei, ó Tá vendo, ó Ele vem Ele vem na contramão Ó, e buzina Ele é safado, mano Olha lá, ó Ó Olha como é que ele é safado Olha ele buzinando pra mim Viu, viu? Como é que ele é safado? É safado, mano Vai ficar com esse carro aí Não vou nem tratar com você também, não Tratar de ser trouxa Fica aí com seu carrinho aí, mano Fica aí com seu carrinho aí Vai fechar a arena agora? Não fica aí com seu carrinho aí Tá vendo? Aí ele quer vir de lá pra cá Pra me tretar com ele, mano O bicho é safado, velho Vamos fazer a roda aqui de novo Que a gente consegue pegar ele, ó A gente vai fazer a estratégia Vai fechar a safe Deixa eu ver onde é que vai fechar aqui, mano Ela é esperta Olha lá, olha lá, olha lá E aí rodando lá Nossa, fechou pra... É Vai ser lá mesmo, galera Vai vir de lá pra cá mesmo, velho Vou ver aqui Ele sumiu, olha lá Ele sumiu, ele sumiu Esperto, safado, sem vergonha Deixa eu ver aqui, mano Onde é que a gente vai? Oito pilotos restantes, mano Eu não vou tratar com ninguém mais não Acho que eu já tô de boa já Deixa eu só ver Onde é que a gente vai aqui Pra gente tentar ficar de boa, mano O problema é que tem cara Pra tudo que é lado, velho Vou ver aqui Olha lá, o Lamborghini Centenário Tem muita gente aqui, mano Vamos ver aqui Então os caras que querem tretar ali Tá um atrás do outro ali, ó Deixa eles tretarem pra lá, mano Deixa eles brigarem pra lá, velho Vê se ele vai vir pra cá Tá vindo pra cá, ó Tá vindo rudeando pra cá Vamos pro lado de cá E aqui a arena vai reduzir aqui, ó Vamos ver Tá vindo pra cá Arena tá reduzindo, mano Vai dar roda a roda concluída já já Então eu não vou tratar com ninguém não, mano Qual é o risco De eu bater, capotar e perder, mano Aí a gente nem chega na final, velho Vamos ver aqui, ó Tá reduzindo rapidão já O roda a roda vai ser concluído, velho A gente vem pra cá aqui Vou ficar aqui, ó Aqui a gente acelera e vai embora Aqui, ó Faltar 20 segundos A gente vai embora Achei que o cara ia tretar comigo aqui, velho Aí, ó Aí, ó 30 segundos Bora 3, 2, 1, vai Vamos ver, galera Ele desconsegue, mano Não é que essa Lamborghini tá O cara tá indo sem medo, mano Eu tô indo na cautela aqui Cês tão vendo? O cara tá indo sem medo, velho A Lamborghini vai ganhar, velho Caramba, não é possível Que a Lamborghini é melhor Que esse carro aqui O que esse cara arrumou ali, velho Ah Ele já sabe das pedras, velho Ele foi esperto, mano Ele foi esperto Bom, eu já não lembrava disso aqui, mano Eu não lembrava dessas pedras aqui, velho Ele foi muito esperto, cara Nossa, mano Tá bom, velho Tá bom, chegamos em segundo praticamente, né Mano, o cara jogou muito, velho Eu não lembrava daquelas pedras ali Você viu que ele foi pra direita Eu falei, o que esse cara foi pra direita, velho Doidão Mas é isso, galera Deixa aquele likezão aí Se inscreve no canal Ative o sininho se for novo E também aí pra ajudar A dar aquela moral pra gente Obrigado, seu presença Sua paciência Esse foi você e sua família Valeu, falou Até o próximo, ó Fui!